Aê, pensou que era vídeo do Interestadual, né? Vim só avisar que tá tendo desconto lá na UsiStory, ladrão. É só escrever BDA no carrinho de compra e ver a mágica acontecer, é. Abra cadabra, vai. Ei, 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 ei. Sinto, amo essa cultura, como eu amo essa cultura, grita. RIP, 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 RIP. Sinto, amo essa cultura, como eu amo essa cultura, grita. RIP, 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 RIP. Esse que é o improvisado, cabeça triangular, é o Jerry do desenho animado. Na moral, eu vou rimando aqui no Tom, só que mano sabe que você não é bom. Eu rimo no Tom, Tom e Jerry eu vou avante. Você não é Tom e Jerry, você é Tom Cavalcante. Aê, sinceramente, rivalidade, só que você não alcança essa tonalidade. Por isso aqui você é MC de um quilo. Olha a cara dele, parece o Alvius Estilo. Na moral, esse é o seu fim. Seu dono tá te chamando. Ele falou, Alviii... Só o pó, não é Alvius Estilo de você ou Teodor. Aê, bichão? Ele falou, bolão, fez várias comparações. Você vai deixar por isso mesmo? Não, eu não deixava. 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 Você falou de desenho, então vai ter que aguentar. Não é Tom e Jerry, hoje é a bigorna, vem de lá. Viu a diferença como vai ter que aturar e quando ela te esmagar só o pó vai restar. Você falou de Jerry que eu sou na sessão. Porque eu sou pequenininho e perto você é grandão. Só que nessa vida tem toda a situação. Quem se fode é você, então você tá na minha mão. Viu a diferença como vou acabar. Essa ratoeira que eu uso pra te matar. Você falou que até eu sou um alvo e que alguém aqui vai me chamar. Não, tá totalmente enganado. O Bob é seu dono e ele tem te gritado. Mike! Faz barulho. Porque se ele não puxasse o seu saco, você não tinha futuro. Ei? Vai ver, vai ver. Vamos aqui pra cá, vamos aqui pra cá. Vamos aqui pra cá. Eu não tô nem aí. 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 Mano, cê é louco. O Bob é esse mesmo, mano. Cê é louco. Eita caramba. Vamos lá. Silêncio. Barulho para as rimas do Mike. Barulho para as rimas do Mineiro. Mineiro terminou. Terminou. Confessa. Pode votar, Fiotinho. Ah, esse tá meu nome tá certo. O loquinho, bichão. Matar ele mesmo. Aí. Geral que a mão pra cima, hein. Geral que a mão pra cima. Vem, 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 vem. Vai morrer, vai matar. Vai morrer. Vai morrer, vai matar. Vai morrer. Vai matar, vai morrer. Vai morrer, vai matar. Eu quero ver, quero ver. Se quer ver, segue sim. Vocês vão ter que aturar. Minha meta é arrancar a cabeça e o corpo deu do lugar. Me desculpe quem sofreu e quem um dia sofrerá. Mas cê vai ser igual do Ainhoque que eu vou contar. Cê viu a diferença? Depois vou mandar entregar. Os corpos em cartas até sua mãe receber. Uma vez no ano, no Natal, pra lembrar. E sempre chorar por causa só de você. Cê viu a diferença? É que nós é vilão. Contigo eu não faço comparação. Porque eu acho isso daí infantil demais. Na quarta série era legal. Só que hoje não dá mais. Falou de quarta série, essa que é a esperança. É legal, cincuzão, porque a noite é uma criança. E por isso que agora eu vou matar. Cê sabe, né, mineiro, que pra você não vai dar. Pra ele ganhar grito, ele falou do Bob. Eu acho que ele tá com ciúmes na Dread Hot. Aê! Essa aqui é a levada. Falou tanto do Bob que ele levou uma sarrada. Aê! Verso que agora inovou. Levou uma sarrada. Ele falou. A isso! Aê! Vai tomar no cu. O Mike chega e te corta igual Santiju. E nesse verso eu sou verdadeiro. De tanto o Jaya falar uai, apareceu o mineiro. Cresceu! 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 Tô nem aí. Tô nem aí. Se mata aí. Cê gostou da voz da Luca? Desculpa. Quem começa, mineirinho? Aê, família. Geral que a mão pra cima aqui quer ver sangue, mano. Mano, olha pra esses caras aqui. Cês tão ligando pra esses caras que quem vai perder vai ficar com dó? Cês vão ficar com dó de quem vai perder? Eu não vou ficar com dó não! Geral que a mão pra cima! Eu falei muito do Bob, né? Eu não falei dele. Eu simplesmente citei. Uma única vez. E nessa eu não gastei. Cê viu como é a diferença? Como eu foguei? Eu falei a verdade. Você é história outra vez. Eu não falei. Eu só citei. O verso é verdadeiro. Falar e citar é a mesma coisa. Sinônimos do mineiro. Aê, na moral, a poesia é bela. O Bob de Sarrosé é mineiro. Derretei igual mussarela. Ô, seu arrombado. Entende como que nem você eu tava focado. Mirando adversário. Potenciar ele legionado. Ele chegou e fala. No mato, ele tem que ser ousado. Baixinho e agressivo na rivalidade. Pena que esses dois não tem uma compatibilidade. Aê, na moral, essa é a rivalidade. O que cê tem de agressividade, não tem de humildade. Não tem eu de humildade, então vai ter que aguentar. Senta no formigueiro pra ver se não vai te machucar. Viu a diferença como que eu vou falar? A formiga é agressiva, cê não consegue reparar. Na moral, a poesia é bela. Não sento no formigueiro. Eu sou o Lucas e agora eu vou pisar nela. Aê, sinceramente agora eu já pisei. A sua mente, mano, tá entrando em delay. Cê é o Lucas e pisa nas formigas. Igual nosso presidente pisando no trabalhador. Depois cê fala que meu sinônimo não é em vida. Porque eu falo daquilo que meu povo passou. Na moral, esse aqui é o hobby. Cê não fala do que você passou, mano. Cê só veio falar do hobby. Aê, sinceramente, essa que é a disciplina. Então cê é contraditório, não protestou na sua rima. Essa aí. Tô com dó de ninguém. Quem perdeu eu vou dar risada agora. Vai ver se não vou dar risada. Aê. Barulho pra quem curtiu as rimas do menino. Computado. Mike. Mineiro. Mike. Mike para... Hã? Putz a hands up. Putz a hands up for Mineiro. Putz a hands up for Mineiro. Aí. Deixa. Pode deixar. Isso aí. Putz a hands up for Mike. É do Mike, família. Palmas para Mineiro, família. Isso aí, vinerito. É do Mike, família. 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 É do Mike. Amém.